Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo um empresário de sucesso que acaba de comprar a SAF de um dos maiores clubes do Brasil, o Cruzeiro Pedro Lourenço, ou como é conhecido em Belo Horizonte, o Pedrinho BH. Seja muito bem-vindo ao CNN Esportes SA. Muito obrigado pela visita, Pedro. Boa noite, João. Boa noite a todos os seus ouvintes. O prazer é tudo meu de estar aqui com você. Vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória do Pedro Lourenço, da história do Cruzeiro e dessa compra da SAF, que envolveu Pedro Lourenço e um grande nome do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno. Vamos lá. O Cruzeiro foi pioneiro no Brasil a implementar a Sociedade Anônima de Futebol. O primeiro clube a adotar esse sistema de administração, agora também se tornou o primeiro a ter a SAF vendida pela segunda vez. Ronaldo, ídolo do clube, vendeu 90% das ações da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, ou Pedrinho, como também é conhecido principalmente em Belo Horizonte. Pedro Lourenço é dono dos supermercados BH, rede que foi inaugurada em 1996 e hoje conta com mais de 300 lojas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Cruzeirense, Pedrinho já investia no clube com empréstimos, aquisições de atletas, aportes e patrocínios. Mas em 2024 o empresário decidiu dar um passo maior e se tornou o sócio majoritário da SAF da Raposa, comprando as ações de Ronaldo por 600 milhões de reais. Pedro Lourenço é o convidado do CNN Esportes S.A. e vai responder se as SAFs no Brasil estão entrando em um novo momento. O cenário hoje é muito diferente de 2022, quando o Cruzeiro adotou o modelo da SAF. Pedro, obrigado pela sua visita, obrigado pela entrevista. Primeira grande entrevista que você dá desde que você assumiu a SAF do Cruzeiro. Acho que vai ser uma oportunidade muito grande do torcedor do Cruzeiro e do mercado do futebol conhecer um pouquinho mais do que você pensa e do que você pretende construir no Cruzeiro ao longo dos anos. Primeira pergunta, o que te motivou a comprar o Cruzeiro? Por que essa opção de se tornar o gestor do Cruzeiro? João, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui no seu programa, né? O primeiro da TV e fico feliz de estar aqui com você, né? Que é mineiro, né? Então, é uma grande honra para mim. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. E eu nunca tinha essa ideia de comprar o Cruzeiro, né? E acabou que as coisas sempre, né? Dentro do Cruzeiro e acabou que apareceu essa oportunidade e fomos costurando e deu certo. E hoje eu estou muito feliz com isso. Você é um investidor e um apoiador do Cruzeiro de muitos anos. Há pelo menos uma década a gente vê o Pedro Lourenço ajudando, ajudou a pagar folha de pagamento em muitos momentos, ajudou a contratar jogadores em muitos momentos. Mas quando virou a chave, Pedro, para você falar, olha, vou deixar de ser um patrocinador, um apoiador para assumir a responsabilidade do negócio? Quando é que veio esse desejo e essa oportunidade? Olha, João, sempre, gente, estava sempre junto com o Ronaldo, né? E o Ronaldo sempre falava, ah, eu vou vender, eu acho que o dono tem que ser você. E teve um domingo, depois que o Cruzeiro teve um mau resultado, o Ronaldo me chamou, né? E falou, a partir de hoje, Pedrinho, eu estou colocando o Cruzeiro à venda e eu acho que é você que tem que comprar. E se você não for o comprador, eu vou abrir os negócios para outro, mas eu, para mim, já não dá mais, eu não tenho mais clima. E aí que eu comecei a pedir ele um tempo, né? E comecei a pensar, fiz a reunião com minha família e comecei a pensar, porque de torcedor virar dono, né? Eu como sou um torcedor, então até hoje, João, eu não conseguia a mim, assim, ter a postura que eu sou o dono do Cruzeiro até isso, não caiu a minha ficha ainda, mas é um negócio novo, né? Muita responsabilidade, mas eu acho que eu estou preparado. Pedro, a relação com o Ronaldo foi sempre muito próxima e sempre de muito apoio de sua parte à gestão do Ronaldo. Como é que você avalia esses três anos que o Ronaldo ficou à frente da SAF e do Cruzeiro e o que se passou nesse período no Cruzeiro, de um clube que estava numa dificuldade muito grande, o Cruzeiro caiu para a Série B com muitas dívidas, ao Cruzeiro que você assume hoje? O Ronaldo foi muito importante, né? Vem para o Cruzeiro, né? O Ronaldinho, fenômeno, ele deu muita credibilidade para o Cruzeiro. Foi importante mais essa passadeira na Série B, subiu para a A. Eu sempre apoiei, né? Comprei 20%, fiz o aporte no Cruzeiro para ele, para ajudá-lo, ele mesmo, num momento mais difícil. Sempre apoiei em todas as outras ações, há já muito tempo, como você disse. E reformei a TOC também, né? Eu que fiz o aporte da TOC que está linda lá, que você precisa ir lá para ver. Então, o Ronaldinho foi muito importante, então é um cara que vai ficar na história do Cruzeiro por isso. E eu sempre tenho boa relação com ele, ele é um cara do bem e ele deixou muitas coisas boas no Cruzeiro. Você conhece o Cruzeiro também há muitos anos, né? Como conselheiro que você era do clube, como um apoiador do clube. O Cruzeiro hoje é um clube mais organizado do que foi no passado? Ora, João, é completamente diferente de presidente do clube. Na última gestão, do que todo mundo sabe, né? Era uma cabine de emprego, sem controle, entrava e saía qualquer um. Hoje o Cruzeiro tem uma gestão, né? Tem uma... é bem diferente de antes. Tem um... organizou os setores, né? Então, tinha um time bem organizado. O Cruzeiro é uma empresa bem organizada. E a gente espera manter isso aí, essa organização e, lógico, fazer alguns ajustes, mas o Cruzeiro hoje é bem diferente quando era um presidente. Pedro, você é um dos empresários mais bem sucedidos do ramo do varejo no Brasil. Você é presidente de um grupo atacadiça muito grande, que é a rede Supermercados BH, muito conhecida em Minas Gerais, no Espírito Santo. O que você acredita que é possível trazer da experiência no varejo, no comércio, para o esporte, para o futebol? João, eu... a primeira coisa que eu fiz, até no primeiro dia com o Ronaldo, é trazer pessoas que entendem do futebol e que são sérias no futebol. Porque os supermercados, eu sei bem como funciona. E dentro do clube, do dia a dia, eu confesso que eu não sei como é que funciona. Então, eu trouxe as pessoas capacitadas para esse cargo, começando lá pelo futebol, para mim entender melhor, para mim começar a agir como do supermercado, que eu domino bem. E sei como chegar lá e mudar uma loja de lugar ou qualquer coisa. E o time de futebol, você tem que ter as pessoas com conhecimento, né? Igual, trouxemos aí o futebol, começamos lá pelo futebol profissional, com o Alexandre, né? Que é o nome do futebol. E... então eu espero trazer a minha experiência do varejo, né? Que, graças a Deus, nós somos bem-sucedidos. E levar para o Cruzeiro o melhor possível. O futebol, ele tem um pouquinho da característica do varejo também, né? Porque você tem ali milhões de torcedores pulverizados em todo canto, você tem uma marca muito forte, você tem consumidor em todo canto, você precisa chegar em todo lugar. Você acha que dá para aplicar um pouquinho dessa experiência para fazer dinheiro no Cruzeiro, para fazer o Cruzeiro render mais, faturar mais? Ô João, eu tenho certeza absoluta disso, da sua pergunta, porque nós temos várias cidades de Minas que o Cruzeiro tem 70% de torcedor, né? Então nós temos que chegar mais perto deles, com nós, do Cruzeiro, com tudo que vem do Cruzeiro. Não tratar do Cruzeiro só em Belo Horizonte, igual são tratados até hoje. Então nós temos que levar o Cruzeiro para os interiores de Minas, para as cidades e dar o direito, não só do torcedor, né? Que é o diamante, né? Eu acho que todo torcedor do diamante é o torcedor que paga a menor cota do Cruzeiro, ele tem que ser tratado igual, né? Eu sempre trato todo mundo igual, então a torcida do Cruzeiro tem o meu respeito, né? E eu quero respeitar todo mundo, mas também quero que todo mundo seja tratado da mesma forma e tentar cada dia chegar mais perto do torcedor, né? Porque os caras me perguntam e o Cruzeiro, como empresa, é tranquilo, acho fácil mais de lidar. Agora, o mais difícil é lidar com o torcedor, né? Que tem 10 milhões de torcedor, então aí você tem que pensar em, às vezes, algumas ações. Mas eu dou super bem com a torcida, eu nunca vou fazer nada contra o torcedor, né? Então eu espero ter uma relação boa aí com isso aí e levar cada dia mais o Cruzeiro mais próximo da sua torcida. Tem um outro lado também importante dessa sinergia do seu negócio pessoal com o seu novo negócio pessoal, que é o Cruzeiro, que é o fato do futebol ser uma grande vitrine, né? A sua empresa, durante décadas, ela expõe a marca no futebol, no Cruzeiro, no próprio Atlético, que é o rival do Cruzeiro, em vários outros clubes. Você acredita também, pela sua relação na vertical do varejo, com grandes marcas, com grandes empresas, você possa puxar um pouquinho desse mercado varejista como apoiadores, como patrocinadores do Cruzeiro? João, você tocou num ponto aí bem importante, né? Eu, o Supermercado BH, eu sempre apoio o esporte, não vou deixar de apoiar o esporte no Supermercado BH, né? O Cruzeiro, o Cruzeiro, o Supermercado BH, o BH. E com essa vinda minha para o Cruzeiro, eu vou abrir outras portas para o Atlético, né? Que eu tenho o maior respeito pela torcida do Atlético, pelas pessoas do Atlético, né? Que a gente, vamos fazer um trabalho juntos, se Deus quiser, é muito legal. Mas, por exemplo, nós já estamos levando a marca de grande empresa do Brasil para a nossa camisa, que é a Unilev, com a marca de Rexona, de surf, que eles hoje não patrocina nenhum grande time. Então, com essa aproximação nossa do varejo, eu já estou levando isso para o Cruzeiro e espero que isso estenda para todos os outros clubes, né? Então, você já está dando uma notícia importante aqui, a Unilever vai patrocinar o Cruzeiro também? Eu vou soltar isso aqui, mas já está acertado. Vai o desodorante Rexona no feminino, né? Eu vou dar aqui em primeira mão. Que bacana! E a marca surf, que é um sabão em pó, na manga do Cruzeiro. Então, e isso, eles tinham alguma resistência com relação ao futebol masculino, por alguma razão de algum jogador. Então, é com essa vinda minha, a gente deve de quebrar. E o que eu peço para eles, né? Então, deve de abrir a porta no Atlético, igual quando nós assumimos, a Vilma, que estava muitos anos afastada, que você conhece. Uma alimentos, né? Uma grande empresa de massa, macarrão. Minera, que chegou para mim e pediu, não, quer voltar. Então, nós voltamos, eu, João, e eles falaram, também tem ideia, e você sabe que são todos cruzeirentes. Eu peguei o telefone, liguei para o Sérgio, o presidente do Galo, falei, ó, atende aí o pessoal da Vilma, que eles também querem levar a marca para o Atlético. Então, eu acho que a rivalidade do Cruzeiro e o Atlético, eu na frente, eu quero ter dentro do campo. Fora do campo, não. Eu me dou super bem, quero continuar assim. E agora, quando for jogar dentro das quatro linhas, aí nós vamos ver quem tem mais gordura para queimar. E aí, também, é, inclusive, o ideal do esporte, né? Pensar em como fazer o negócio crescer, como todo mundo ganhar mais dinheiro. E aí, dentro de campo, cada um que ganha com a sua competência, né? Eu sei. Ô, João, eu tenho um sonho, eu já falava isso lá com o presidente de Caliwant, de ter um jogo no Mineirão, um exemplo, falar do Mineirão, da Arena do Atlético. Mas a gente sentar junto com o presidente do Atlético, com a diretoria do Atlético, e perdeu, parabéns, e vida que segue. Nada desse revanchismo. Eu sou a favor da pacificação da torcida. O Mineirão é lindo, maravilhoso, torcida dividida, que dá emoção. Eu, quando o Mineirão, em 75, eu vim para Belo Horizonte, em 74, de geral, era lindo, maravilhoso. Então, eu espero contribuir muito com isso, com o pessoal do Atlético, para ver se a gente consegue voltar isso para o estádio, que eu acho muito importante isso. Falar em estádio, o Cruzeiro tem o Mineirão como a sua casa. Como é que você pretende tocar a relação do Cruzeiro com o Mineirão, que vinha sendo uma relação muito difícil nos últimos anos, mesmo antes da SAF e do Ronaldo, me lembro de problemas na época da gestão do Giovanni Pinho Tavares, depois esses problemas seguiram em frente. Desde que o Mineirão passou pela reforma, Cruzeiro e Atlético têm tido muitos problemas com o Mineirão. Como é que você pretende organizar essa relação? E até para um futuro, é possível para o Cruzeiro pensar no estádio? Isso está descartado? O caminho do Cruzeiro é o Mineirão? Como é que você pensa essa questão do estádio? Ô João, o Cruzeiro tinha um contrato muito bom na época do Dr. Gilvan e eles conseguiram perder isso. Então vem nessa luta aí, a relação do Cruzeiro com a Minas Arena não é muito boa. Eu já tive uma reunião com o Samuel e devo ter outra na quarta-feira. A gente tem que ajustar isso, ver aonde que pode ser feito, aonde que não pode. As portas estão abertas com o Samuel e ele já foi, já me procurou e eu vou conversar com ele. No momento, a nossa preocupação no Cruzeiro é qualizar o Cruzeiro, não pensar em estádio. Pensar no Mineirão que está ali, foi feito para o esporte, né João? Tem uma identidade enorme com o torcedor do Cruzeiro, né? Você vê o Mineirão agora vai fazer aniversário de 500 anos, de média... 70 anos. 60 anos, 60 anos. E o Fábio fez 500 jogos pelo Mineirão, então vai ter até uma homenagem. Então, o Mineirão é a casa do Cruzeiro, seria a casa do Atlético, né? Então, eu acho que nós ter o Mineirão, eu acho que esse momento, eu não estou preocupado com o estádio, estou preocupado em revitalizar o Cruzeiro e melhorar as condições do Mineirão, que nós vamos ter que conversar e chegar num acordo. E a relação... Ô João, o primeiro parceiro, eu não posso brigar com o Mineirão, que o Mineirão, eu preciso do Mineirão e o Mineirão, eu preciso do Cruzeiro, né? Hoje o Atlético não precisa do Mineirão, mas antes, até que o Atlético foi para a Independência e abandonou o Mineirão devido às taxas, né? Mas eu espero, o Cruzeiro tem contrato até 2025, né? Com a Minas Gerais, mas eu pretendo a gente melhorar esse contrato para a gente não pensar nisso. E se isso seria uma outra... Ah, fazer o estádio primeiro, acho que a gente tem que pagar as contas e tem o Mineirão, a gente tem que arrumar uma forma de melhorar esse contrato com o Mineirão. Você falou aí sobre a relação com os outros clubes, da importância do mercado do futebol crescer. Um tema que está muito forte no momento é a questão da Liga, da formação da Liga no Brasil. Como é que você pensa esse assunto? Como é que isso está sendo discutido no Cruzeiro dentro da nova gestão? Já deu tempo de parar para organizar essa questão, Pedro? Ô João, hoje tem até um reunião aqui em São Paulo, hoje o Gabriel está nessa reunião com a Liga e hoje para tratar desses assuntos com a televisão. Eu te confesso que eu ainda não parei para sentar com o Gabriel para discutir esse assunto que já vem discutindo, mas nós vamos entrar nele com o Alexandre, que é do futebol, para a gente ter uma ideia melhor. E eu sou a favor que a Liga seja uma só, não duas Ligas, né? Dois, dois. Tinha até para valorizar mais o esporte, né? Tem uma Liga só, mas eu estou chegando agora, vamos ver a coisa. Eu sou a favor que for bom para todo mundo, não só para o Cruzeiro, só para onde tem que ter um bom senso. Ô Pedro, vamos falar de futebol, que é a grande paixão do torcedor, e eu sei que é a sua grande paixão também. Seu primeiro ato como novo dono do Cruzeiro foi anunciar o Alexandre Matos como homem do futebol. O Alexandre tem uma história grande no Cruzeiro, uma história vitoriosa, levou o Cruzeiro a um bicampeonato brasileiro e tem uma relação de muitos anos com você. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa contratação do Alexandre Matos e sobre a sua expectativa para o futebol do Cruzeiro, qual que é a orientação, qual que é o pedido para o Alexandre traçar aí o plano de voo para o futebol do Cruzeiro daqui para frente. Ô João, quando eu tive essa conversa com o Ronaldo, a primeira pessoa que eu sei de lá, eu liguei para o Alexandre. O Alexandre, o Alexandre eu já... Quando ele foi para o Cruzeiro, em 2013 ou 14, se não me engano aqui, que eu estava na América, né? E eu fui até quando o Gilvão para levar ele, então nós temos uma relação muito boa e quando surgiu a conversa, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Alexandre, eu estou nessa negociação, provavelmente vai dar certo e eu preciso de ouvir que o homem do futebol, eu vou trazer você para o comandante do futebol que você entende o futebol e eu não entendo de futebol, assim, dentro do lado do negócio. E ele falou, ah, não, tranquilo, agora eu fecho o negócio com a América, mas nós vamos conversar. Falei, então tá, eu estou traçando o negócio, você já pode começar a trabalhar aí. E a minha primeira preocupação é trazer o Alexandre para nós montar um time, né? Porque nós temos um time já montado lá, um time razoável, né? Mas não é um time que a gente pode julgar de peito aberto com os grandes times do Brasil, né? Então, a gente está trazendo um reforço para esse ano para dar uma sustentabilidade no time, dar uma melhorada. É, isso. E para o ano que vem, a gente já tem uma base mais forte para a gente ir melhorando a cada ano e que a gente não pode deixar o Cruzeiro da forma que está, né, João? Tem só um atacante, só tem um back, só tem um mid-campo. Então, a gente tem que reforçar. Até o pessoal não está gostando muito que a primeira coisa que eu fiz foi quando... Foi um goleiro, né? Eu acho que um grande time começa para um grande goleiro, né? E o Cruzeiro tem uma tradição de grandes goleiros, de Raul Plasma, de Dida, de Fábio, de Gomes. Então, o Cruzeiro, nada contra o Anderson que está aí, né? Mas a primeira pessoa que eu liguei foi para o Fábio, né? Que o Fábio, ele... Se ele quisesse voltar, ele teria voltado para o Cruzeiro. Por meio de ter um contrato, é um cara muito sério, né? E aí eu falei com o Alexandre. Alexandre, então, o meu goleiro é o nosso gigante. Vai atrás dele. Foi atrás do Cássio e tirou o homem do Corinto. Vai atrás do Cássio que nós vamos começar um grande time, mas começa para o gol, para um grande goleiro. Então, esse é o trabalho e o Alexandre está aí, né? E trabalhando. E já trouxemos o Caio Jorge, né? Já está fazendo... Já está lá na toca, né? Fazendo os exames. E tem mais novidade por aí, se Deus quiser. Para essa janela do meio do ano, o Cruzeiro ainda busca mais reforço. Muito se falou do Mina, por exemplo. Zagueiro, jogador de seleção, de Copa do Mundo. Pode vir mais gente por aí agora no meio do ano, Pedro? Pode vir. E vai vir. Eu não sei o nome exato, porque o Mina hoje, acho que tem uns 10 clubes, querendo. Ele é um cara bem difícil do Alexandre conseguir, mas tem outras opções aí no mercado e o Alexandre está trabalhando. E nós esperamos que na janela a gente veja dois, mais uns dois, três, para a gente dar uma melhorada no nosso plantel. Ô Pedro, qual é a perspectiva de investimento do Cruzeiro para essa janela? Porque essa foi uma crítica grande à gestão do Ronaldo. Todo mundo sempre reconheceu muito que o Ronaldo lutou, reorganizou o clube, mas todo mundo sempre trouxe uma crítica da falta de um investimento mais pesado no futebol, de um aporte mais pesado no futebol. O sentimento geral no meio do futebol é que o Cruzeiro mudou o patamar com a sua chegada. Era impensável trazer o Caio Jorge, era impensável trazer um goleiro como o Cássio até dois, três meses atrás no Cruzeiro. Vocês falam em um aporte de aproximadamente quanto para esse meio do ano? João, é assim, aproximadamente nós vamos ter que aportar lá para o Cruzeiro, com o que nós estamos, que já tem lá hoje, nós temos que fazer, eu tenho que fazer um aporte lá para o Cruzeiro, que já começou por ontem já, em torno de 100 milhões de reais. Para o time? Para o time. Para o futebol? E para as contas lá que tem. Para o futebol, é que o futebol você compra, parcelado, né, João? Na sexta-feira já caiu um piques de 100 na conta do Cruzeiro? Não, vai ter que cair para... Não, fala, dentro desse ano nós temos que pôr lá uns 100 milhões no Cruzeiro, e além desse jogador que tem que comprar, que isso é parcelado, aí a gente vai fazer uma... Como diz o ditado, é uma casa Bahia, a gente vai pagando, né, João? Vai fazer uma caixinha aí ao longo do tempo, né? Vai pingando. O Alexandre vai fazendo uma caixinha lá, e aí nós vamos... Um ano, dois anos, três anos, vai pagando. Então, esse ano nós vamos colocar lá, aumentar a folha nos 5 milhões. Pelo menos 5 milhões de aporte em folha. Em folha. Esse é real. Porque os jogadores hoje, infelizmente, não estou acostumado com esse tipo de coisa, mas os jogadores hoje são caros, os jogadores bons são caros, e isso é líquido certo. Então, tem que aumentar. Para você ter um time competitivo, tem que gastar. Infelizmente, você sabe, não é barato, né? E a gente tem que mostrar. E eu tenho certeza que o torcedor nosso vai entender, e vai nos ajudar com os nossos torcedores, vai ajudar a gente a pagar. Você, quando assumiu o Cruzeiro, a folha do Cruzeiro girava em torno de quanto? 12 milhões. Então, nós estamos falando de uma folha aí que vai subir para aproximadamente 17 milhões de reais por mês. Isso aí. Com essa folha subindo esse ano para uns 17, para o próximo ano que nós trazemos os jogadores, nós estamos falando com os que podem vir, certo, João? Sim. Nós já estamos falando esses que podem vir. Aí, para o ano que vem, praticamente é isso, nós vamos tirar alguns também, para diminuir a folha, tem uns que não vai ficar, que isso é normal, né? Natural, né? É natural. Mas em torno, e para o ano que vem, é em torno da folha dos 20 milhões do ano que vem. Que coloca ali num patamar, pelo menos ali, dos 7, 8 times principais no futebol brasileiro, né? É a realidade quem briga na parte de cima para chegar numa Libertadores hoje. Se você quiser disputar qualquer título desse que a torcida espera, e nós todos esperamos, eu principalmente, você não consegue fazer o futebol, se não tiver entre os 6, 7 do Brasil, você não consegue, né? Nós estamos lá com o Matheus Pereira que só falta ele assinar, né? Está tudo certo, tudo que ele pediu, além do que nós poderíamos fazer, mas estão fazendo, que ele é um cara que a gente entende que vai nos ajudar muito, que é um dos maiores salários do Brasil, não posso falar, mas é um dos maiores salários do Brasil. Então, o Cruzeiro já chegou a acordo verbal para a permanência do Matheus Pereira. Tudo certinho, só falta ele assinar. Tudo que ele pediu, nós concordamos, sem ter condição, mas nós concordamos, porque acho que era importante a torcida engajar. Só falta ele assinar. E para os árabes lá também já está tudo certo? Tudo certo. Os árabes também, nós compramos a metade, daí lá está tudo certo. Então, eu acho que a torcida pode lançar, a partir de agora, a campanha, nesse domingo à noite aí, com a fala do Pedro Leorenço, assina Matheus Pereira, né? Pode, pode. O João é ótimo, pode reforçar e falar, Matheus, assina aí. Tudo que ele pediu, né? E eu ainda fiz a brincadeira, né, João? Lá no vestiário. Falei, ô, Matheus, está faltando o quê? Ah, não, vou fazer um pix para você agora, tá bom? Essa sim, para quebrar um pouco, né? Mas está indo bem. Então, olha, importante notícia, informação. Matheus Pereira é o grande jogador do Cruzeiro hoje, é talvez o principal jogador em termos de qualidade do elenco do Cruzeiro. E o Pedro traz a informação de que só falta ele assinar, porque por parte do Cruzeiro já está tudo certo. É, o Matheus é o... Vamos falar assim, o craque do time, né? O camisa 10. Eu sempre vou falar de trazer um camisa 10 para o Cruzeiro, né? Então, o Matheus é o camisa 10, é um... Nós gostamos muito, a torcida adora. Só falta ele assinar. Se ele assinar agora, está tudo certinho. E quando você pega o time do Cruzeiro, com o Cássio, que é um bom goleiro, um goleiro de ponta, você pega o Cruzeiro, tem dois bons laterais, bons volantes. O Lucas Silva é um bom jogador, o Romero é um bom jogador, Matheus Pereira com a 10, vem o Caio Jorge no ataque. Começa a dar um contorno de um time forte, de um time num patamar, para começar a entrar na briga, né, Pedro? É, um time que tem que ter... Reserve tem que ter porte, para você chegar aqui em São Paulo, e você ter um... O pessoal respeitar, né? Respeitar. Você não pode chegar aí de peito aberto, você não tem... Ninguém conhece ninguém, como é que funciona, né? Então, a nossa ideia aí com o Alexandre é você ter respeito, igual o Cruzeiro sempre teve, né? Teve time. E ganhar faz parte, você vai ter os atropelos, né? Mas a gente está no caminho de confiança, que o torcedor merece. Então, como nós vamos ter o apoio da torcida? Vamos pedir só o torcedor, pedir para encher o Mineirão. Mas nós temos que dar alguma coisa em troca, né, João? E o jogador mediano, nós não vamos conseguir isso. Então, a torcida espera, e eu vou fazer todo o esforço com o Alexandre. O Alexandre trabalha 24 horas por dia aí para a gente melhorar isso cada dia mais. O Pedro, e dentro disso, dessa busca pela confiança e pela parceria do torcedor, futebol custa muito caro. Futebol é um negócio muito caro. Salário é caro, deslocamento, estrutura, condição para jogador. Hoje, muitas equipes já vão e vão fretado. É uma mega estrutura do futebol que é uma mega estrutura do esporte mundial. Você vai ver as grandes ligas, os grandes clubes do mundo, tudo é muito grandioso, tudo é muito caro. O torcedor precisa começar a entender esse papel também, que, olha, para dar certo, é preciso o torcedor estar junto, ter sócio-torcedor, encher estádio, comprar camisa, comprar produto oficial. É preciso despertar no torcedor a corresponsabilidade dele, torcedor, com o projeto também? Eu acho que é importantíssimo. E a coisa mais importante é que o torcedor acaba que ele não sabe da metade do que acontece no clube. Eles são fechados com relação a isso. E eu pretendo ser o mais transparente possível no Cruzeiro. Eu não tenho essa... e falar a verdade, igual estou te falando isso aqui do Matheus, tudo que ele pediu, nós demos. Se amanhã ele não quiser assinar, a responsabilidade já não é nossa mais, porque não tem como... É tudo que foi feito, então nós fazemos a nossa parte. E eu vou jogar limpo com a torcida, entendeu? Mas eu acho que... E outra coisa, para comprar produto, o torcedor comprar produto, tem que ter uma escala, tem que ter o tratamento. Eles querem tratar o cara que compra no shopping. No shopping, eles querem ter uma loja mais bonita. No bar, tem uma loja mais bonita. Não, o torcedor do Cruzeiro, ele é um sócio. A loja foi em Motos Claro, foi em Varginha, foi em Uberlândia, foi no BH Shopping, o padrão tem que ser único. Então, essa dificuldade, e que eles têm que quebrar isso, João, que não é fácil. Por exemplo, eu estou chegando agora, eu vou dar três goleiros, viajar para o Brasil. Três goleiros, mas nós só jogamos com um. para que três goleiros? Psicólico, viajar com um time de futebol, psicólico. Então, igual você falou, mundo diferente, agora, para que eu vou viajar três goleiros para jogar aqui em Goiânia, jogar ali, aqui em São Paulo, viajar três goleiros? Então, se gasta muito, desnecessário também. Então, vamos começar, para que você vai fazer uma delegação de 60 pessoas para ir jogar em Goiás, Brasília, 60 pessoas. Ter racionalidade também no custo, né? Você tem que olhar tudo. Se você tem um jogador que está precisando de fazer algum reforço, alguma coisa, você não vai levar ele para jogar 10 minutos, não vai resolver nada. Então, você deixa ele tratando. Então, esse tipo de coisa, no dia a dia que eu estou vendo lá, eu vou conversando. Eu já conversei com o Tec, falei com ele, você pode tirar seu vocabulário aí. Tirar isso o quê? De levar três goleiros para viajar. Um goleiro para jogar e um para o banco. Olha só, chegou a hora do Giro S.A., as notícias do esporte e do mundo dos negócios sempre no oferecimento da Gerdau, onde o futuro se molda. Vamos lá. Oi, João, tudo bem? O nosso Giro de hoje começa com o Vini Júnior. Isso mesmo, em alta, depois de mais um título da UEFA Champions League, a Gatorade anunciou o astro do Real Madrid e da seleção brasileira como o novo embaixador da marca. Com a parceria, Vini Júnior se junta a Jason Tatum, lenda da NBA e Serena Williams, estrela do tênis, como nomes associados à marca. E o Casemiro, volante do Manchester United, se tornou acionista do Marbella FC. Com a aquisição, o brasileiro fará parte do Conselho Administrativo do Clube Espanhol, que atualmente se encontra na terceira divisão nacional. Para fechar, a Adidas anunciou a Raiz Caeta como o mais novo embaixador da marca. O jogador do Flamengo e da seleção uruguaia recebeu o novo modelo da chuteira F50, lançamento da marca alemã. É isso, João. Eu volto com você e com Pedro Lourenço com muito mais CNN Esportes SA. Até a próxima. Muito bem. Daqui a pouquinho eu volto com Pedro Lourenço, o novo dono da SAF do Cruzeiro aqui no CNN Esportes SA. Tem muita coisa boa para falar, categoria de bases, recuperação judicial do Cruzeiro, o enfrentamento do Cruzeiro no mercado com Flamengo, Palmeiras, Atlético, enfim, muita coisa boa. Daqui a pouco eu volto com Pedro Lourenço, CNN Esportes SA. De volta com o CNN Esportes SA, recebendo Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, comprou a SAF do Cruzeiro na mão de Ronaldo Fenômeno e começa uma nova trajetória no clube. Pedro, no bloco anterior a gente falava sobre os números estratosféricos do futebol, o tanto que o futebol está caro e o tanto que o futebol está girando dinheiro. O orçamento do Flamengo é bilionário. Palmeiras caminha para o orçamento bilionário. Corinthians com o orçamento bilionário. Você tem Minas, o enfrentamento com o Atlético, que hoje também tem um orçamento alto, tem um investimento pesado. Como é que o Cruzeiro pretende diminuir essa distância financeira para aqueles que historicamente sempre foram seus grandes rivais no Brasil? João, o nosso primeiro, a primeira meta nossa é se você trazer grandes nomes, jogadores, você vai conseguir trazer patrocínio, você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor. então, quando você começa a melhorar o nível do nosso time, começar a disputar os campeonatos, chegar mais... Voltar para uma Libertadores. Voltar para uma Libertadores. Agora, se a gente chegar na final da Sul-Americana, então as coisas vão melhorar os nossos rendimentos e nós vamos conseguir as coisas melhores, televisão e outras coisas que você sabe. Então, a gente está trabalhando e vamos investir e primeiramente nós vamos investir no Cruzeiro para depois jantar os frutos. O Flamengo é um caso atípico no Brasil. A torcida nacional. Você vai em Manaus e tem torcedor do Flamengo. Se você vai no Rio Grande do Sul, apesar da grande maioria ser de gremistas e colorados, você também acha torcedor do Flamengo. Em Minas Gerais, muitos torcedores do Flamengo. Isso dá uma força gigantesca para o Flamengo que tem montado seleções, contratado jogadores milionários. Te preocupa a possibilidade do Flamengo, por exemplo, virar um Real Madrid no futebol brasileiro? Chegar num patamar que fique difícil para o restante alcançar? Eu acho que o Flamengo está num nível bem superior, né, João? Então é difícil da gente competir com o Flamengo. Não tem como competir com o Flamengo, né? Isso para o nosso futebol não é bom, né? É ruim porque aí vai se começar a despontar assim e você vai começar a disputar campeonato até de quinto para cima, né? Não é bom, né? Mas a força que eles têm é impressionante, né? O que eles têm de caixa é uma coisa que a gente vai fazer o quê? Fazer um time, né? Um time forte que a gente vai beliscando eles aí e mais aí competir com eles e investimento aí é fora da realidade. O Atlético está na frente nossa hoje pretende ir equilibrando aí, né? Nós já fomos mais fortes então nós vamos também equilibrando devagarzinho para a gente dentro de uns dois anos três anos a gente está bem perto aí aí está aí no quinto lugar no Brasil aí nessa competição aí de investimento e de receita. Você falou sobre a disputa local em Minas Gerais com o Atlético durante muitos anos o Cruzeiro protagonizou o futebol mineiro com muitos títulos nacionais títulos internacionais de alguns anos para cá o Atlético se reorganizou e hoje vem ganhando mais títulos do que o Cruzeiro como é que vocês fazem esse paralelo para um reequilíbrio das forças em Minas Gerais e para buscar o que eu acredito que você como torcedor do Cruzeiro dono da SAF quer e pretende que é voltar a ganhar ganhar do Atlético ganhar títulos em cima do Atlético João acho que o maior erro do Cruzeiro foi as gestões as gestões interior depois do Gilvan começou com o Gilvan doutor Gilvan fez muita muita dívida sem e não foi pagando as coisas aí começou a ir começou a ir as dificuldades vai montando e chegou nisso hoje então as gestões do Gilvan para cá que é um cara muito sério mas foi muito ruim muito sem compromisso sem compromisso faz as coisas larga para lá para pagar então a consequência chegou a gente fala assim no português claro a suberba do Cruzeiro que desmereceu o Atlético e achou que isso não caía entendeu então isso aí no futebol em qualquer área do setor você com a sua empresa no seu que você faz você tem que trabalhar trabalhar e preocupar com você não preocupar com o outro do lado pode ver mas você tem que preocupar com você e trabalhar e ser correto e tentar fazer as coisas certas não fazer coisa contratar não pagar e como diz o ditado que faz muito geral dá um passo maior que a perna que a perna aí aconteceu isso e agora está está no que está por exemplo a gente paga tem cinco ex-jogador do Cruzeiro que tem uma folha de pagamento que não é jogador que a gente poderia trazer esses cinco jogadores que nós estamos trazendo a folha que nós pagamos para o ex-jogador é maior do que ela dívidas que ficaram de equificada o Morena é um valor absurdo tem um cinco jogador que eu não vou revelar mas são valores que dá você trazer cinco jogadores isso tudo nas gestões passadas de ir largando para lá largando deixando a FIFA você vê tiveram que pagar lá 30 milhões de Rodriguinho então são coisas zero então a gente tem que tomar muito cuidado não é de contratar não contratar para contratar tem que trazer um jogador experiente para nós montar um time para não vender tem que ter os novos para fazer caixa mas a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora porque eu vou ter que pagar a conta se o cara entrar na justiça contra mim ele vai ter como receber você tem patrimônio eu tenho patrimônio e os outros não tinham patrimônio então é complicado por exemplo então nós temos que tomar muito cuidado com isso mas tratar o futebol como ele é mas com responsabilidade e não esconder as coisas não esconder as coisas a imprensa eu tenho caminho aberto com a imprensa a imprensa a toca está aberta e eu não tenho que ficar escondendo eu não vou esconder nada não vou esconder nada o bom e o ruim tiver que falar o João eu vou falar João eu vou falar então eu não não vou trabalhar contra a torcida a torcida tem que saber para nos ajudar vamos falar de um assunto aqui para fechar que é muito importante a gente não pode deixar de tratar futebol hoje principalmente o brasileiro ele vive de revelar jogadores o Cruzeiro perdeu dois talentos gigantescos perdeu o Vitor Roque e perdeu o Messinho né o Cruzeiro era Messinho hoje é Estevam se você for ver o que esses dois jogadores valem no mercado é praticamente o valor da dívida do Cruzeiro como é que você pretende trabalhar as categorias de base do Cruzeiro e qual o tamanho da importância que você vê disso para o futuro do Cruzeiro João o nosso futuro está lá na toca 1 esse é o primeiro ponto a primeira coisa que eu fiz é levar o Adilson para lá que é um cara de extrema confiança Adilson Batista Adilson Batista é um cara sério e é meu amigo há muito tempo sério porque eu preciso de um cara sério lá para cuidar bem dos meninos e vai ficar debaixo do Alexandre o Alexandre que vai é o responsável pela captação e tudo e o Adilson para tomar conta e controlar porque o nosso futuro está lá nós temos bons jogadores lá e a gente espera com os contratos rever os contratos você vê o que então o nosso futuro está ali na toca 1 então eu estou valorizando a toca 1 com o TEC com o conceito lá e eu vejo a toca 1 mais importante que a toca 2 para você ter uma ideia porque de lá tem que preparar os atletas então tem que trabalhar em conjunto o pessoal trabalha junto e lá que vai trazer o recurso para a gente melhorar cada dia mais o Cruzeiro a toca da Raposa 1 para você que está acompanhando todo o Brasil a toca da Raposa 1 é o CT das categorias de base do Cruzeiro e a toca da Raposa 2 é o CT do time principal do time profissional do Cruzeiro chegou a hora do de primeira SA perguntas rápidas respostas diretas no oferecimento de Gerdau onde o futuro se molda vamos para esse bate bola vamos lá quem é seu maior ídolo no Cruzeiro Matheus Pereira e o ídolo histórico o ídolo do passado é Tostão Tostão foi o maior jogador que você viu com a camisa do Cruzeiro o maior jogador Pedro eu tenho perguntado muito aqui se o futebol brasileiro vai dar certo eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco mas antes de fazer essa que eu faço a todo mundo Cruzeiro vem em um clube muito machucado é um gigante do futebol brasileiro uma torcida incrível uma das histórias mais vitoriosas como novo dono da SAF do Cruzeiro o Cruzeiro vai dar certo? Cruzeiro vai dar certo eu vou resgatar o nosso torcedor de volta e ir para o lugar que nós merecemos e o futebol brasileiro Pedro? a gente já veio há quase 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo cada vez que eu vejo como eu tive agora recentemente na decisão da Champions a distância vai ficando muito grande o nosso futebol o futebol brasileiro você como hoje um grande investidor de futebol o futebol brasileiro vai dar certo? com essa nova eu acho que não dá com esses jogadores que estão sendo colocados eu não vejo que nós ganhamos a próxima Copa do Mundo eu não tenho esperança zero e vamos para o terreiro e a gente sempre fecha aqui com muita alegria e descontração essa aqui eu quero ver agora quem é o maior de Minas? é o Cruzeiro não podia esperar nada diferente Pedro Lourenço obrigado pela sua entrevista queria que você desse uma mensagem final para o torcedor do Cruzeiro essa torcida gigante apaixonada que está espalhada pelo Brasil pelo mundo que você mandasse a sua mensagem para o torcedor celeste eu quero deixar aqui um grande abraço para todos os seus ouvintes João e obrigado pela oportunidade e falar com o nosso torcedor que pode acreditar que eu vou fazer o melhor que for para a nossa torcida que ela pode que ela tem um torcedor do lado dela e espera resgatar o Cruzeiro que é da torcida e o Cruzeiro não é meu e eu não comprei o Cruzeiro eu comprei uma paixão que é diferente eu não comprei o Cruzeiro para negócio eu comprei o Cruzeiro eu comprei uma paixão então vamos tratar disso com o maior orgulho da minha vida Pedro obrigado pela entrevista boa sorte muito sucesso resgatar o Cruzeiro é resgatar um patrimônio de Minas e do Brasil obrigado obrigado João muito obrigado Pedro Lourenço o novo dono da SAF do Cruzeiro empresário do ramo de varejo em Minas Gerais aqui no CNN Esportes SA no próximo domingo mais um convidado especial para falar desse fascinante mundo do esporte e também dos negócios obrigado e até lá CNN Esportes SA se inscreva no canal Tchau.